Eu tenho uma boa tua, eu tenho uma muito boa quando a gente viajou uma vez, boa pra caralho, acho que foi a matéria mais legal que eu fiz no Pânico, a gente foi fazer o Jackass em Los Angeles, nossa foi muito legal, foi muito legal, foi legal pra caralho, a gente conheceu todos os caras, enfim, eu mandei até umas fotos, acho que ele vai pôr, aí você vai comentar lá, ai que legal, a gente lá em LL, foi o lançamento do filme deles, menininho, é, puta faz tempo, eu acho bola igual, eu também, Não, foi muito legal, cara, eu acho bola igual Ah, eu tô igual também, só mudou o cabelo, vai É, você tá a mesma coisa, cara Não mudei nada E aí, bicho, uma coisa que eu nunca esqueci, a gente, onde a gente, ó o diretor do Jeff Tremaine, diretor do Jackass Nossa, eu não lembro dos nomes Ah, eu era pouco fã, né, meu? Ah, você sabia tudo, você me falava as coisas, eu ia lá e perguntava E aí, onde você vai no Brasil, eu lembro que o avião pousava, pousava, vamos descer, eu preciso de uma academia, era a primeira pergunta que ela já falava Então a Bruninha que tava com a gente, alguém, os produtores tinham que arranjar academia pra ela, beleza Aí, pô, chegamos em Los Angeles, eu preciso de uma academia, vamos arranjar, aí beleza, bicho, e a gente, pô, trabalhou pra cacete, teve um dia livre Acordamos, tomamos café E olha como chama a produtora deles aqui no caso Dick House Casa do Caralho E aí, bicho, saímos Tomamos café lá, a Ju comeu o ovo no café e tal E fomos passear em Los Angeles, fomos passear Bicho, tamo andando em Eleila Eu preciso comer Eu falei, puta, Juju, que chato, velho É porque é de duas e duas outras É, é três e três Não, eu preciso comer um peito de peru com queijo branco Eu falei, Juju, nós não vamos achar queijo branco aqui em Los Angeles, cara Eu nem lembrava dessa dieta Não vai rolar, cara O que você quer comer? A gente entra no lugar e vê se tem alguma peito de peru Linguiça É, mas bicho Aí ela entrou num canto, ela fez lá, conseguiu montar um sanduíche e comeu um peito Falei, mano, a Juju é muito chata, cara Juju pode explicar Você sabe por que tem que comer de duas em duas horas? Não A Juju pode explicar Porque aí o metabolismo fica sempre acelerado e você não engorda É, porque a pessoa fica muito tempo Pelo que é Tem mais foto? A pessoa fica muito tempo sem comer, boleta Por exemplo, dá um intervalo muito grande O teu corpo começa a cometer o músculo Isso, cataboliza, né? Mas aí hoje em dia também a moda é o jejum intermitente Mas eu não curto Aí eu não entendo Tem que comer de duas em duas horas, mas tem o jejum intermitente Mas aí depende Eu não sei de bodybuilders, atletas que fazem jejum intermitente Não conheço Deve ter, talvez eu esteja falando besteira, mas eu não conheço É, eu não entendo Eu acho que não funciona, depende do tipo de objetivo Vamos dizer que ela comeu peitinho de peru, deu não sei o que, 300 calorias Daqui a duas horas ela comeu mais 300 calorias Mas o problema é que quando você fica cinco horas sem comer E quando você come, você come 3.500 Você cria uma puta bomba no seu corpo Os caras ficam um dia sem comer Quem? Os caras que fazem coisa Fazem jejum intermitente Eu não entendo Que falam que é bom também Eu não entendo Qualquer dieta é uma merda, né? Qualquer dieta é uma merda, né, Juju? Você não faz dieta, né? Não, eu tenho esse estilo de vida que é... Isso que é legal Desde que ele se conhece por gente É o hábito alimentar mesmo Ó, o Estivô Ah, mano, que ele jogou um dardo na minha bunda Foi, jogou um dardo na bunda Ela levantava Primeiro os caras ficavam... Tinha um alvo Eles nunca viram uma bunda igual dela Tinha um alvo na minha bunda Ele desenhou um alvo É, tinha um alvo E o cara vinha e pau, meteu o dardo na bunda dela Era dardo de verdade, né? Puta que pariu Sim Tomei um monte de furada Que eu decotei mais Como ele chamava mesmo? Estivô Estivô, é Esse era o Estivô O Yubay Mageira O que morreu, né? Não, o que morreu foi louro Tá aí, o Ryan Dunn Deu uma semana e ele faleceu Depois da entrevista Ele morreu do que? Bateu o carro Bateu o Porsche Esse é o Carrito? Esse é o completamente O que ele chama? Que enfia o carrinho no cu É isso, esqueci o nome dele Esse é o Carrito? Esse cara era muito louco Muito louco E foi no hospital com o carrinho no cu Chris Pontius, esse aí Pra o pessoal tirar o raio-x É, é completamente Aí a médica olhando Como é que ela viu um Hot Wheels no cu do cara? Dentro da camisinha Muito bom isso Tá lá olhando o exame Olhando pra ele a tiazinha Cara, isso é muito legal É maravilhosa Tem um monte de foto nosso Esse aí, o Ryan Dunn Esse que morreu Esse, infelizmente Deu uma semana depois Foi uma semana depois? Uma semana, dez dias Nós entrevistamos ele e faleceu Nossa Eu não lembrava disso Esse era um figuraço É, foi isso mesmo E a gente nos instou a nós aí Ai, que bonitinho Essa viagem foi muito legal, cara Cara, nem tem essas fotos Pô, tem uma porrada Sério? Me manda Pô, te manda Vocês pareciam um casal Nós e o Mickey Mas tá muito foto de casal Qual a chance? Eles estavam viajando, cara Estavam passeando Estavam legal pra caralho A produção toda Acabou de falar que eu não gosto de barrigudo O casal, é Sei lá, né? O amor quando acontece Não sei, vocês estão com uma carinha de apaixonado Não é, porque tava muito legal, cara A gente A história da porra A gente tava em Los Angeles, mano É, cara A história do Steve Wonder Porra, ser perigoso Não, para Ser perigoso A história do Steve Wonder Foi aí, lembra que a gente tava no shopping? Ser na Louis Vuitton comprando 64 bolsas E aí a gente viu ele, né? Foi Na loja de tênis Foi essa viagem Ele falou Bola! Não Não, ele não me viu Foi essa viagem aí, porra Acabou, né? Acho que não tem mais foto Acho que não Eu acho que se eu vejo E essa eu falo Ah, não, olha com a gente Cucu e Man Com o anãozinho E a Juju E ela também levantando Pra ele tacar o dardo É E a carinha dele É, os caras não acreditam Carioca É Uma bunda dessa Olha com o americano Ele não acredita É, e o programa dos caras Era isso, né? De quebrar a barreira É, eles faziam isso Tipo, só que eles nunca viram mulher Fazendo essas coisas, né? Não, nunca Não tinha mulher no meio Eles tem que ter falado De onde surgiu essa louca, mano Fazendo as coisas que a gente faz Já era sarada Toda pôs, né? Com o corpo escultural E por que que eu sou? Como assim, né? Tipo, uma menina fazendo as coisas, né? É, eles não entenderam nada, cara O Juju Eu queria entender a tua história Foi muito legal Porque eu trabalhei